Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu estou aqui no espaço de leitura que fica aqui dentro do parque da água branca e eu vou mostrar um pouquinho desse espaço para vocês ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, olha eu estava vindo filmando e bati minha cabeça num ferro aqui, olha não sei se está vermelho, espero, foi um impacto tão forte que até as pessoas que estavam perto, voltaram, olharam meio que assustados, estou com um pouco de dor de cabeça, mas vamos ver, espero que não seja nada então continuando, quem não foi inscrito nesse canal já se inscreve no canal, já ativa o sininho que fica do lado do botão de inscrição para que vocês possam receber todas as notificações de vídeo novo, dê o seu like que é muito importante para o crescimento do canal e aproveitem e façam os seus comentários, os seus comentários, gente, são muito importantes para que a gente possa fazer novos vídeos, para que a gente possa melhorar o conteúdo, ok? Então vamos lá Bom, esse aqui é o espaço de leitura, esse espaço de leitura tem há muito tempo, eu não lembro, deixa eu só ver aqui aqui tem uma plaquinha para saber se tem a data da revitalização 2018, revitalização do espaço de leitura e aqui tem espaço para ler, de 2010 então aqui, antigamente, quem conhece o Parque da Água Branca, antigamente aqui era um mini zoológico nessas casinhas aqui, tinha aves, aves, tinha macaquinhos, tinha várias coisas depois eles pararam de investir nisso, porque acho que, e a conta proposta desse espaço livre dos animais aqui circulando livremente entre as pessoas e criaram esse espaço de leitura, que é uma graça deixa eu só mostrar para vocês aqui, a parte de cima e aqui a parte de baixo com os livros expostos então qualquer pessoa pode vir aqui, sentar, pegar um livro para ler e depois devolver tem alguns livros que é para pegar para devolução no mesmo dia, e tem alguns livros que você pode trocar eles também aceitam doação, tá? Então, é um espaço razoavelmente grande que você pode ficar aqui o dia inteiro no horário que o parque é aberto já vem muito aqui, né? com as minhas crianças quando eram pequenas agora com as minhas netas, né? inclusive eu tenho vídeos, acho que eu tenho dois vídeos um vídeo, né? mostrando o parque e o outro que eu trouxe a a Isa e a Manu para ver os bichinhos do parque e esta semana eu vou trazer o meu neto Samuel né? para ele poder brincar aqui andar descalço ver os pintinhos, galinhas, patos, enfim né? que é um espaço maravilhoso tá vendo? é muito legal muito legal mesmo ó, vou só mostrar aqui esse esse aqui que é muito legal, né? e toda leitura é uma forma de entendimento o pessoal também sentam aqui nas mesinhas trazem o lanche fica o dia inteiro aqui lendo tá vendo? 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 Olha que leituras para se fazer no espaço de leitura Olha, e aqui olha, mais um espaço Deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha Lógico que isso aqui era do mês de março de 2020 Mas é só para vocês verem aqui, né? Olha, informações, só vocês ligarem aqui para saber o que é que estão oferecendo agora Porque, por conta da pandemia, muita coisa mudou, né? Não tem mais todos aqueles eventos, aquelas oficinas que tinha antigamente Tivemos que mudar muita coisa Mesmo assim, o espaço de leitura ainda é aberto Porque fica no espaço aberto Ler é curioso, aí está falando um pouquinho sobre a primeira biblioteca Um pouquinho da história Atendimento educativo, mas agora não está tendo Porque, né? Por conta da pandemia E aqui, olha No espaço de leitura, você pode pegar livro, pode fazer doação Né? Mas aqui, olha, por enquanto está fechado Deixa eu ver Aberto Quarta, de quarta a domingo, das 10h às 17h Doação Pode pegar e deixar o que quiser Dos demais livros Do espaço São apenas para leitura e devolução no local Olha, além de ser um espaço super gostoso Porque tem vários desenhinhos Embora seja uma coisa bem infantil, assim Aqui é o espaço para a família toda Tem um moço ali do lado Eu não vou filmar o moço Mas assim, ele está lá com Fazendo algum trabalho no computador dele Essa família toda aqui fazendo um piquenique Espaço de leitura Olha, aqui em São Paulo tem muita coisa legal, né, gente? Muita É só a gente saber aproveitar É lógico que eu não estou falando que São Paulo aqui é perfeito E que é tudo maravilhoso Não é Nós temos problemas extremamente complexos Muita coisa negativa, mas assim, né, embora a gente tenha que ter consciência, né, das coisas negativas aqui, né, de São Paulo A gente também tem que valorizar as nossas coisas positivas, né, então, olha Tá vendo, ó, se você quer ficar numa mesinha aqui, ó, sem sol, sossegada, sem muito barulho Olha aqui, uma mesinha livre Pra você sentar Aí, olha, tá vendo, ó Tem um moço ali Os dois moços sentadinhos ali só Olhando o tempo Ali no finalzinho tem um lendo Por aí vai Tá Então, gente, era só um vídeo pequenininho Só pra mostrar pra vocês No meu vídeo, né, do Parque da Água Branca É... Eu tinha mostrado também, né É um pouco aqui Passei rapidamente aqui nesse espaço da leitura Mas hoje eu quis parar um pouco Pra que vocês possam É... Aproveitar Né, vir aqui e aproveitar Deixa eu sentar um pouquinho aqui Aí a gente termina a nossa conversa Ai, delícia, né, gente, ó Sentada aqui Esticando as perninhas Né Ouvindo o barulhinho dos pássaros O barulhinho das galinhas Dos pássaros, dos perus Pavão Tem de tudo aqui Hoje tudo solto Estou circulando livremente aqui Então é isso, gente Beijo, beijo, beijo pra vocês E até o próximo Tchau Tchau